Olá meus amigos, bom dia! Bom dia, com alegria, muita saúde, muita paz para você e sua família. Eu sou o Thay do canal Meu Quintal é o Mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. É pessoal, vou ali na padaria comprar um pão. Minha esposa está dormindo, minha filha também. Vou fazer um vidinho para vocês aqui para ver um pouquinho do comércio que tem aqui em volta. Agora está tudo fechado ainda, agora é nem sete horas da manhã. O pessoal está tudo dormindo. Hoje já está mais cheio. Meus vizinhos ali já saíram e vão fazer uma viagem de trem. Dizem que tem um trem que desce a serra aí. Dizem que é quatro horas descer na serra. Eu achei muito tempo. Se fosse uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, até que eu iria. Mas quatro horas de trem. Depois tem que subir tudo de volta de ônibus. É o dia inteiro, né? E hoje eu estou querendo conhecer Curitiba. Dá uma volta, pegar aquele busão lá de dois andares e dar uma volta pela cidade de Curitiba. Estou querendo ir lá no Museu do Carro Antigo também. Se for lá no Museu do Carro Antigo, vai ter vídeo lá no outro canal, viu, meus amigos? Doido por ferrugem. Um chipinho aí com um troller com uma barraca de treto. Olha que lindo. O pessoal está dormindo aí, ó. Isso aqui chegou ontem, ó. Olha que sprint da cor bonita. Um vermelho... Um vermelho chamativo, um vermelho vivo, né? Coisa linda, hein? Tem sapato hidráulico também, ó. Encheu de equipamento aqui hoje, hein? Ali, ó. A dojinha linda ali também, ó. A Turiscar. Chegou um ônibus ontem ali, ó. Um ônibus bem antigo. Gostei daquele ônibus ali, curtinho. Depois, se o proprietário estiver ali, se não aceitar, vou fazer um vídeo. Ó, um busão aí com o slide, bem grandão, ó. Uma combina safári. Coisa rara de se ver também, hein? É a única que eu vi aqui. Dois trailers. Esses trailers são muito confortáveis por dentro, muito espaçosos. Olha aqui. Que coisa linda esse busão aqui. Lá de João Ville, Santa Catarina. Olha aqui. Que coisa bonita. Ele é curtinho. Deve ser 8 metros. Muito bonito, né? E é um Mercedes. Não sei que marca que é, que não está dizendo ali. Depois, se eu tiver oportunidade, eu vou perguntar para o dono. Que marca que é esse ônibus. Lindo demais. E uma Dodge Ram engatada num trailer quinta roda. É muito equipamento. Depois eu vou fazer um vídeo geral. para essa parte da parte de baixo. Beleza, pessoal? Agora eu vou ali na padaria comprar um café. Olha que dojinha linda aí. O pessoal está dormindo aí, ó. Olha, pessoal. Aqui é a Avenidona aí, ó. Aqui é o Campion. Nós estamos estacionados, ó. E bem do ladinho aqui tem o... Uma avenida aqui, ó. Muito movimentada. E agora está bem cedinho, ó. Mas tem de tudo aqui, ó. E para frente tem Casas Bahia. Tem muita loja aqui, ó. Muitas farmácias, ó. Duas farmácias. Uma nessa esquina, outra na outra esquina ali. Então é muito bom que fica pertinho do... Descomércio, né? Aí, ó. Pernambucanas. E a galera toda indo trabalhar. Hoje é uma sexta-feira. É o terceiro dia que eu estou aqui. Aqui, ó. Está fechado ainda. Mas casa fina. E aí a mulherada gosta, hein. Aqui tem a Unimed, ó. Aqui é a padaria. Padaria muito boa. Uma avenidão aí, ó. Então vai embora para o centro, né? Aqui nós estamos em Pinhais, no Paraná. Aqui tem um supermercado. Aqui viemos comprar uma carne para fazer um churrasco ontem. Mercadinho bom aí, ó. Aqui também é uma farmácia. E aqui a padaria. Agora vamos entrar na padaria aqui para... Comprar um pãozinho, né? Serve almoço também. Almoço muito barato, hein. R$19,90. Bastante mesinha para você sentar aí e tomar um café aqui mesmo. Olha que vitrine bonita aqui, ó. É isso aí, meus amigos. Comprei aqui, ó. Pãozinho de queijo. Pãozinho salgado, né? Que a gente, pelo menos lá na minha região, chama como pão francês. E agora vamos voltar ali para o campo, ó. Bem pertinho, ó. Daqui dá para ver os... Os motorhome ali, ó. Ah! 100 metros. Então ficou bem, muito bem localizado. Por isso que eu quis ficar nessa parte de cima aqui. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Olha só aí, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Se estiver gostando, não esqueça aí de dar um joinha para fortalecer o canal. Se inscreva se não for inscrito. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E o sol está começando a nascer. Hoje vai esquentar, ó. Peguemos uns dias muito bons aqui, viu? Demos sorte. O dia que eu cheguei aqui, até hoje não choveu ainda. Estava marcando chuva ontem, mas não choveu. Tchau, 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 tchau.